O que devo parar de comer para perder a barriga? Olha pessoal, esse assunto de perder barriga sempre é frequente aqui no meu canal porque vocês sempre me perguntam nos comentários o que é que tem que fazer para perder a barriga. Aqui eu não estou falando daquela barriga tipo pochete, que é essa que eu tenho aqui, aquela gordurinha que fica abaixo do umbigo. Não, eu estou falando daquela barriga alta ou estômago alto da menopausa ou a barriga do chope ou o buchinho como tem gente que fala, o bucho. Então é essa barriga aqui, aquela barriga dura que eu estou falando. O que é que você tem que fazer em termos de alimentação para você perder essa barriga? E eu vou te explicar isso tudo hoje em detalhes. Presta atenção, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Essa barriga dura, essa barriga alta, o estômago alto, a barriga do chope, essa barriga corresponde normalmente a acúmulo de gordura. Existem algumas pessoas que podem ter doenças, tem uma doença, por exemplo, chamada acite, que é uma apresentação clínica de outras doenças e que provoca o acúmulo de água na barriga. Mas isso não é comum hoje em dia, as pessoas estão tendo mais saúde, não é tão comum ter esse tipo de alteração. Existem também as mulheres que estão na gestação, que é bom sempre lembrar, porque por incrível que pareça, algumas gestações até só são percebidas com o andar da carruagem. A mulher está lá com 3, 4 meses de gestação, é que percebe que na verdade não estava tendo uma simples irregularidade menstrual, como já tinha antes, mas que na verdade tem um bebê. Precisa também descartar essa possibilidade. Mas o que é o mais comum hoje em dia é o acúmulo de gordura. Existe inclusive um conceito chamado de obesidade central, ou também chamado de obesidade visceral, que são as pessoas que são magras, que tem os braços e as pernas finas, que não tem gordura, mas que tem aquela barriga do chope, a barriga alta da menopausa. Essa barriga é a mais nociva, é o tipo de gordura mais nociva que existe para a saúde, porque ele está em volta dos órgãos, pode infiltrar, pode prejudicar o coração, o fígado, o pâncreas, e além disso também produz uma substância chamada angiotensina 2, que é responsável pelo aumento da pressão arterial. Então é frequente você ver as pessoas que têm hipertensão arterial, que é a pressão alta, apresentarem essa barriguinha alta aí, estômago alto, barriguinha do chope. Então essa gordura se você tem, você tem que perder. Olha, eu não estou falando assim, perca que você vai ficar mais bonito ou mais bonita, não. Eu estou falando perca para você viver mais. Se você perder essa barriga, você vai viver mais tempo, você vai ter mais longevidade. Isso é muito importante. Além disso, o processo de perda da barriga, implica também em outros pontos na sua vida, incluindo o seu autoconhecimento, porque o processo de perda da barriga é justamente o mesmo processo do emagrecimento. Então você precisa executar a técnica do emagrecimento, e o primeiro passo do emagrecimento é você aprender a identificar o seu padrão comportamental, e aprender a controlar o seu comportamento ou conviver com ele. Isso é o que você tem que fazer logo de início. Existem pessoas que engordam porque comem muito, existem pessoas que engordam porque beliscam, existem pessoas que engordam porque comem muito doce, existem pessoas que engordam porque descontam na comida as suas frustrações. Em algum momento, você apresentou um desses quatro comportamentos que fez você acumular essa barriguinha. Normalmente, essa barriguinha vem no início da vida adulta, porque justamente as maiores responsabilidades começam a surgir, aquele emprego de chefia que você pegou, ou aquela empresa que você iniciou, ou aquele casamento que você teve, saiu da casa dos pais, agora você tem que pagar as suas contas, ou você teve filhos e aí tem que cuidar dos seus filhos. Então, quando você assume mais responsabilidades, você tende a apresentar uma série de alterações, incluindo principalmente alterações comportamentais, que fazem você comer mais por questões emocionais. E isso faz com que você acabe ganhando peso. É assim com a maioria das pessoas. E esse peso, às vezes, é um peso pequeno para algumas pessoas, mas que tem essa característica de se acumular na barriguinha. E agora eu vou te dizer o que você não deve comer se você quiser queimar essa sua barriga. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. Eu dividi os alimentos que você deve evitar de segunda a sexta em quatro grupos. O primeiro grupo são as bebidas alcoólicas. Nada de beber cerveja, uísque, vinho, nada. De segunda a sexta. Cinco dias por semana, você tem que passar limpo. Dois dias você está liberado. Mas cinco, você não pode. Mesmo que você queira trocar o domingo pela sexta. Então, você fica de domingo até quinta sem beber nada. Sexta e sábado, se você puder não beber nada, ótimo. Mas se o estresse estiver muito grande e a bebida foi importante para você, aí você tem aí seus dois dias para você ter seu momento. Busque a moderação. Procure evitar os momentos de embriaguez. Isso é uma construção. Eu bebo também. Eu emagreci 18 quilos bebendo cerveja todo final de semana. Eu trabalho muito. Eu vivo estressado. E desde a minha faculdade de medicina, que a gente acostumava a virar à noite estudando, começou essa história de beber nos finais de semana para distrair. E até hoje, eu tenho esse hábito. Eu descobri que muito disso vem da ansiedade. Quando eu tratei minha ansiedade, eu comecei a passar finais de semana sem beber. Eu achava que isso era impossível. E descobri que não é. Mas aí você vai administrando. Eu também fiz meu dever de casa. Eu emagreci. Eu estava com problema no fígado. O meu fígado melhorou. Mas de segunda a sexta é sagrado. Se você beber de segunda a sexta, você não vai queimar a sua barriga. Então, presta atenção. Tá? Não bebe. Segundo grupo de alimentos. Doces ou açúcar. Então, doce ou açúcar você tem que evitar de segunda a sexta. Não pode. Por quê? Muitas vezes não é nem a caloria do doce. Acabei de ver um vídeo, inclusive aqui na internet, de uma nutricionista dizendo doces que tem poucas calorias. Aí um chocolate com menos de 100 calorias. Não são as calorias do doce que fazem você engordar. É um efeito que ele provoca no corpo chamado de hipoglicemia reativa. Você come o doce, a glicemia sobe, que é o açúcar do sangue, a insulina vai lá e derruba a glicemia e provoca uma queda rápida na glicemia. Isso aí chama de hipoglicemia reativa, que é um rebote. Esse rebote provoca a liberação de grelina, que é o hormônio da fome produzido pelo estômago. E aí vem aquela fome desenfreada na próxima refeição. Então, se você comer, por exemplo, um doce de 3 horas da tarde, no lanche da tarde, comeu lá aquele biscoito recheado com uma Coca-Cola normal. Aí você vai no jantar, vai fugir da sua dieta. Você não vai conseguir manter, você vai comer muito. Porque você vai chegar no jantar com muita fome e você vai ter uma tendência de comer até não aguentar mais. Precisa ficar bem atento a isso. Terceiro alimento que você tem que evitar. Terceiro grupo são as massas. As massas são carboidratos refinados, da mesma forma que os doces também são. Só que com a diferença que massa a gente come mais. E massa, quanto mais você come, mais fome você sente. Então, se você precisa queimar a gordura da barriga, se você precisa perder a barriga, você tem que executar a técnica do emagrecimento. E dentro dessa técnica do emagrecimento, controlar sua fome física é um dos objetivos. Você não pode viver com fome, porque senão você vai em algum momento sucumbir. Vai fugir da sua dieta, vai se frustrar. Existe uma chance de você largar o processo. Cuidado com massas, porque as massas aumentam sua fome. Você fica lá morrendo de fome, come. Daqui a uma hora está com fome de novo, come massa de novo. Daqui a uma hora fome de novo. É uma fome que nunca acaba. Quanto mais massa você come, mais fome você sente. Então, você tem que evitar massas. E o quarto grupo de alimentos são as gorduras sólidas. Veja só, gordura engorda. Eu já te falei isso. Se você beber um copo de azeite, você vai engordar. O azeite, você pode colocar aquele fiozinho, um pouquinho, para sentir um gostinho, se você gosta de azeite. Eu sempre gostei de azeite, mas eu me acostumei a não comer mais. Eu como uma vez perdido, um fiozinho, às vezes, em cima de um pedaço de carne, no final do almoço. Muito pouco. E, às vezes, eu prefiro até a manteiga de garrafa. Para quem é do Nordeste, a gente tem uma manteiga líquida aqui, que é uma delícia. Na carne de sol fica um espetáculo. Eu até prefiro. Gordura é gordura. Azeite de oliva, manteiga de garrafa, dá no mesmo. Mas por que eu divido na gordura sólida? Porque gordura sólida, você tende a comer mais. É mais fácil você perder a noção comendo castanha ou gordura de picanha, do que você fazendo ali um fiozinho de azeite. E aí, quando você tira as gorduras sólidas, só sobram as gorduras líquidas para você prestar atenção de segunda a sexta e não comer, ou comer com muita moderação e muito cuidado. Lembrando que, no fim de semana, sábado e domingo, teoricamente, você está liberado para as gorduras sólidas, mas tenha cuidado com castanha e amendoim. Porque castanha e amendoim, você come batendo papo, vai um quilo fácil. E se você comer um quilo e trezentos de castanha ou amendoim, você vai engordar um quilo na balança. São sete mil e setecentas calorias. Acaba, destrói seu resultado de duas semanas ali, numa batida de papo, sentado numa mesa e comendo castanha ou amendoim. Tem que ter cuidado. Ok? E lembre, se você quer emagrecer, você precisa executar a técnica dos quatro passos. Para perder a barriga, você tem que fazer isso. Porque você tem que queimar a gordura da barriga. Você tem que fazer déficit calórico durante um tempo para poder a gordura secar. Então, você vai executar lá os quatro passos. O primeiro passo é comportamento. O segundo passo é estratégia alimentar. Dentro da estratégia alimentar, existe isso que eu expliquei agora, nesse vídeo. Os quatro grupos de alimentos que você deve evitar. O terceiro passo é ganhar músculos. E o quarto passo é manter a motivação. Então, existem, nesse momento, se não me engano, 416 vídeos aqui no meu canal publicados. Acho que uns 90% é sobre emagrecimento. Maratona aí! Assiste! Ganha conhecimento! Que é um passo importante para você conseguir queimar essa barriga. É você aprender a técnica. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você precisa queimar a barriga, lembre, você precisa executar a técnica do emagrecimento. Emagreça! Porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí E aí